Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Mãos da Horta, sou o William E hoje é um dia especial, vamos fazer uma colheita, colheita de couve Aproveitar que tá esse friozinho aqui em São Paulo E amanhã fazer uma feijoada E aproveitar a couve aí pra fazer refogada Aqui, lembrando que são três pezinhos de couve E eu vou tirar esse maior aqui, ó Toda vez que você vai fazendo a retirada das folhas Ele vai ficando mais forte E vai ficando mais bonito E com isso você vai crescendo aí sua mudinha E vai ficando bem mais forte Então você pode fazer na retirada com a faquinha Ou usando a mão mesmo Vai retirando as folhas, ó Muito bom Esse aqui é o pezinho mais velho que eu tenho E esses dois outros aqui eu comprei depois Aqui eu vou retirando Olha o tamanho da folha, a qualidade da folha Muito bonita, né? A couve, como a gente já sabe, ela é uma das preferidas dos pulgões E um jeito de você afastar esse bichinho aí que acaba com a sua couve É manter ela bem adubada Num local que pegue sol Num local Que fique Próximo de Plantas como essa daqui Esse aqui é um boldo miúdo Tem um cheiro muito forte Acaba Afastando algum tipo de insetos Tem o alecrim Também que afasta muitos tipos de insetos Você tem que ir mesclando aí pra Deixar sua planta forte e livre de insetos Então é isso aí, ó, meus amigos, ó Uma bela colheita, ó Vou enchendo aqui o nosso potinho É uma coisa que eu não compro mais É couve Não compro mais Com esses três pezinhos aqui, ó Eu consigo me virar Dá pra mim e pra minha família tranquilamente Então é isso aí, ó Pra quem gosta de colher Essa é a melhor parte Aqui tem outras coisas também, ó O almeirão Eu fiz a retirada esses dias aí O nosso alface Que tá desenvolvendo bem Plantei salsa graúda aqui no meinho, ó Aí, ó Tudo em vaso, meus amigos É isso aí Curtiu esse vídeo Vamos aguardar até a próxima colheita Que tem a chicória Tá crescendo muito bonita E um abraço aí a todos aí Até o próximo vídeo, meus amigos Um bom fim de semana a todos